Música Pessoal, aqui na Nigéria a gente convive com o fenômeno das crianças bruxas. Muita gente que nos acompanha já sabe do que se trata, mas muita gente chegando ainda não sabe. Mesmo a gente já está exausto de conceituar e falar a respeito. Mas trata-se do fato, da suspeita de que algumas crianças carreguem um mau olhado capaz de impor prejuízo à vida dos adultos que estão ao redor dela. Basta um ato psíquico de vontade maligna e aí a vida do adulto pode se pôr a perder e ele se lasca todo por causa de uma criança possessa desse espírito. É assim que eles julgam que a coisa funciona. E nós temos aqui um orfanato de acolhimento daquelas que, no meio da nossa pregação, que previne a superstição mediante a conversão ao amor de Deus, a gente encontrou uma moçada. E esse grupo foi crescendo, foi crescendo, porque eram crianças abandonadas, feridas, rasgadas, óleo quente na cara, cortadas, submetidas a sessões de tortura para confessar a bruxificação que é bruxo. E as crianças confessavam. Intimidadas, acoadas, elas confessavam. Daí a gente precisava de um espaço para colocar nossas crianças. E então o que aconteceu foi que esse lugar nos foi oferecido. Esse lugar é um condomínio. Todas elas cabem aqui e muitas outras podem vir a chegar. Esse lugar é um espaço amplo, maravilhoso. Nos custou uma locação de 23 mil reais por ano. E nós não sabíamos de onde tirar o dinheiro. Colocamos as fotos no Facebook e daí começou um compartilhamento e as pessoas ali nos comentários foram dizendo, uma para as outras, quanto é, quanto precisa, como a gente pode fazer, onde deposita. E não demorou. Quero agradecer a todo mundo, a gente conseguiu esse lugar. Com o dinheiro na mão, o proprietário se recusava a alugar. Agora preste atenção nessa história. O proprietário, o Mr. Robert, não queria alugar porque dizia ter outros locatários interessados. Mas quando a gente trouxe o dinheiro, nós subimos para o primeiro lugar. Mas ele disse para o Leonardo, mas do que se trata o uso da casa? É um centro de acolhimento infantil. Acolhimento de crianças. Sim, de que tipo de crianças? E o Leonardo falou, mas como assim, tem tipo de criança? Tem, olha, tem criança normal e tem criança bruxa. Daí foi que o Leonardo conversou muito com ele. Ele disse, eu não quero receber no meu espaço, no meu terreno, crianças bruxas. Dado essa cultura. Conversando com ele, o Leonardo conseguiu que ele ganhasse a consciência de uma interpretação diferente, que mistura cultura e religião, mas que deixando isso de lado, pudesse abraçar a fé simples, que trata a criança como criança, herdeira do reino de Deus. Ninguém entra no reino se não for como uma criança. E aqui na região já tem uma suspeita, de que esse lugar é acolhedor de crianças do mal. Dois dos nossos meninos foram buscar água num poço, e alguém do outro lado da rua gritou contra eles, bruxos! Eles revidaram, não aceitam mais. Não somos, e bruxo é a senhora sua mãe, e desse jeito. Nosso segurança se interpôs entre eles e os trouxe de volta. O bairro sabe, o vilarejo sabe. E agora, como tudo que está ruim pode ficar pior, Mr. Robert, o locador do espaço para o orfanato que recolhe crianças bruxas, morreu. Ele morreu aos 50 anos de idade. Entrou com o carro debaixo do próprio caminhão. Na rodovia, seguindo o seu caminhoneiro, o caminhão brecou com tudo. E ele enfiou o carro embaixo e teve morte instantânea. Daí que a gente perdeu um amigão. Eu gravo esse vídeo em homenagem a ele. Pedindo que Deus console a família dele. Faz muito pouco tempo. Inclusive a gente não sabe qual será o destino do próprio espaço nesse sentido, mas estamos tranquilos. Está tudo na mão de Deus. Eventualmente agora, a morte dele será interpretada como alguém que tendo se metido com crianças bruxas, recebeu agora da parte de Deus esse tipo de castigo. E se até você está pensativo quanto à coincidência de fatos, imagine o povo daqui. muito sculptor do próprio palco. Não esquece de analógio. Por isso aí. Comporário16, essa기� Paco Federal que proteita diócrita. E dizer... Muito obrigado, gente. Eselho. Eselho. Para você. Obrigado,onic. Obrigado.